Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu acordei cedo, misericórdia! Bom, os meus planos estão sendo os seguintes. Eu tinha que acordar cedo e vim pra cozinha sem fazer nenhum barulho pra ele não acordar. Pra ser uma surpresa, um café da manhã surpresa. Esses eram os meus planos. Só que ele acordou, gente. Aí eu tive que me explicar. Eu falei, ah, eu tô indo ali preparar o café da manhã. Relaxa aí, fica aí. Então ele tá lá relaxando, mas ele não sabe que eu vou fazer um café da manhã top. Mas se tu gosta de vídeo assim, deixa seu like, tá? Porque é pelo like que eu vou me baseando se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não. Tu já me segue no meu Instagram? Me siga, gente. Arroba Farquiri. Lá eu posto tudo do meu dia a dia. E chega de enrolar, gente. Bora começar esse café da manhã. E olha, tem muita coisa pra fazer. Porque eu quero fazer um negócio que tem um pouco de tudo. Então isso vai dar trabalho. Ontem eu consegui arrastar ele pra ir no supermercado comigo. Mas eu não falei nada, né? Aí eu peguei frutas, peguei um monte de coisa lá. Ele até falou, vou pegar esse fruto, vai estragar. Ou não, relaxa. Eu quero ficar mais fitness. Então bora começar, gente. Ô, mamãe. A Catarina tá chocada, que eu acordei cedo. Tá fazendo aqui, minha filha. Ixi. Acabou o rachão de catarinha ali. Pera aí, gente. Deixa eu pôr o café da manhã da minha filha aqui. As vantagens de ter um cachorro pequeno, porque ele come pouco, gente. As comidas dela rendem demais, meu Deus do céu. Minha, mamãe, sim. Ai, mamãe, não quero rachão não, pelo amor de Deus. Eu quero esses biscoitinhos. Esse armário aqui é só pra Catarina, tá? Pior que eu não sei nem por onde começar, porque eu nunca fiz um café da manhã especial, assim. Pior, né? Eu nunca fiz, gente. Eu vou fazer dois anos de casada. Eu costumava fazer isso na casa dos meus pais, porque o meu pai amava fazer café da manhã especial pra minha mãe. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de café especial. E eu queria muito que o Matheus fizesse isso pra mim, sabe? Porque é algo que eu dou muito valor. Só que eu já joguei em diretas, já fiz de tudo pra ele entender que eu quero. Ele nunca fez, gente. Até que certo dia eu ouvi uma frase. O que você quer que o seu cônjuge faça pra você, você tem que fazer pra ele primeiro. Então é isso que eu tô fazendo hoje, gente. Tô dando o primeiro passo. Mostrar pra ele como é que se faz no café da manhã. E isso serve até pra várias coisas do casamento, gente. Se você quer que ele te faça uma massagem, você tem que fazer nele primeiro. Então resumindo, tudo começa pela gente. Qualquer mudança que você quer causar no outro tem que começar pela gente. Mas é tipo isso, entendeu? E eu não sei pra onde começar. Pronto, pesquisei aqui. Café da manhã no Google pra me dar um notch, né? De como arrumar a mesa. Ai, meu Deus. Eu não tenho esse monte de coisa não, não. Não sei o que. Pronto, eu decidi começar o quê? Colocando umas frutas aqui em cima da mesa pra eu me localizar com o que tenho. Ah, só que eu não vou começar a cortar agora. Por quê? Eu resolvi assar um pouquinho de pão de queijo que eu tinha aqui no congelador. Só que antes de assar, eu tenho que pôr o forno pra pré-aquecer. Então enquanto ele aquece, vou reservar o pão de queijo aqui. Gente, ignore a quantidade, tá? É porque eu tô fazendo um pouquinho de tudo. Porque eu vi no Google que as mesas mais bonitas de café da manhã tem várias opções do que comer. Só que o Matheus, ele não come de manhã porque não é a refeição preferida dele. Já a minha é, né? Por isso que a gente tem esse negócio. Ele não liga, eu ligo muito. Eu percebo que ele come muito no café da manhã frutas. Nossa, fruta, ele come mesmo. Se eu cortar um monte de melão, ele vai comer tudo. Mas tipo, comer pão, sanduíche, essas coisas, ele não gosta, ele recusa. Até o café, gente, ele não bebe tanto. Normal, né, gente? Em todo relacionamento, você tem algo que você é muito diferente do seu marido, do seu congelador. E aqui é isso, café da manhã. Aí agora, como o forno tá ali aquecendo, vou começar a cortar melão, melancia, mamão, que na minha opinião, dá muito trabalho cortar, gente. Mas bora começar. Pensei que eu não ia conseguir cortar melancia, fiquei na dúvida como é que você corta. Mas consegui cortar. E olha a arte que eu inventei. Eu vou colocar assim na mesa, gente. Eu botei num potinho aqui, ó. E ela encaixou certinho. E eu acho que essa quantidade tá suficiente, então eu vou deixar assim. Agora bora cortar o melão. Menina, eu sofrendo com as frutas aqui, ó. Esqueci do pão de queijo. O forno já tá a 180 graus aqui. Vou pôr pra assar. Ponte. Meia dúzia de pão de queijo ali assando. E vou continuar a cortar aqui as verduras. Ó, verdura. Tô toda acostumada a cozinhar aqui. E vou continuar a cortar aqui as frutas. E minha melancia continua aqui, pleníssima. Essa é a minha cara de quem já tá cansada já de cortar a fruta. O melão foi terrível. Eu pensei que a melancia ia ser pior. Mas tá aqui. Resolvi cortar o melão assim em cubinhos, ó. Que eu achei mais fácil pra comer depois. Já tô com fome. Com fome ainda. Mas bora continuar, gente. Vou só finalizar cortando o mamão. Depois já começo a fazer panqueca. Que o Matheus ama panqueca. Finalmente finalizei as frutas. Olha como eu arrumei aqui. Deixei o mamão assim pra ficar diferente na mesa, sabe? Botei a uva no meio. Melão, melancia. Ai, tá ficando bonito, hein? Quero ver depois eu arrumar ali na mesa. Como é que vai ficar. Agora eu vou começar a fazer a panqueca. Essa panqueca é uma panqueca fitness. Só que eu não sou fitness e nem o Matheus é. Só que a gente ama ela porque ela é muito gostosa. Acredita que se fizer. E aí eu vou fazer porque eu sei que o Matheus ama. E é super fácil essa panqueca, gente. Vou destinar vocês aí. Você só precisa de um ovo, uma banana e de uma a duas colheres de aveia. Somente. Aí eu gosto de colocar um pouco de sementezinha, sabe? Isso aqui é um mix de semente que eu tenho aqui. Mas isso aqui é super opcional, tá? Aí você amassa a banana assim com um garfo mesmo, ó. Coloquei o ovo agora. Tô mexendo bem aqui. E coloquei agora as duas colheres de aveia. E mexe bem também. E um pouquinho de semente. Essas sementes, gente, é tipo assim, tem um pouco de chia, linhaça, sementes que fazem bem com o intestino. E pronto, gente. A panqueca tá finalizada. Agora é só levar pro fogo. Aí você coloca sua panqueca numa frigideira. Eu amo usar essas frigideiras de ovo porque ela fica no formato bem bonitinho, sabe? Mas eu recomendo ser frigideira antiaderente pra não grudar. E aí eu recomendo também colocar no fogo baixo. E olha, gente, tá batendo um cansaço. Deus tá falando tanto comigo aqui. Sério mesmo, gente. É porque, vocês lembram o que eu falei no início do vídeo, né? Que eu sempre cobrava isso do Matheus. Eu dava em direto pra ele fazer café da manhã pra mim. E agora que eu tô aqui fazendo pra ele. Eu tô percebendo que muitas vezes a gente exige algo do outro. Que nem mesmo a gente teria coragem de fazer. Porque é trabalhoso, dá preguiça. Enquanto eu tô fazendo café da manhã aqui, gente, eu já tô cansada. Eu já tô arrependida de ter começado a fazer esse café da manhã. Meu Deus, a panqueca. Fui conversar com vocês. A minha panqueca grudou. Quase não consegui virar. Mas eu virei, consegui salvar ela. E a culpa não é minha, a culpa é de vocês. Gente, isso nunca aconteceu. Meu Deus, já tá grudando, ó. Mas eu não vou chegar, não. Eu vou comer ela de qualquer jeito. Eu acho que eu nunca mais vou cozinhar enquanto eu gravo. Porque eu acabo esquecendo. E aí eu acabo que deixo a panqueca morena. Mas pelo menos não queimou. Eu acho que o gosto tá bom. Só ficou mais escurinho, né? Do meu marco, eu tô cansada. Misericórdia. Agora que eu já fiz tudo, pão de queijo já finalizou ele também, vou começar a arrumar a mesa. Como é que eu vou arrumar a mesa? Não sei. Ai, Jesus. Negócio de arrumar a mesa, eu não entendo nada. Mas ainda bem que eu tenho algumas coisinhas aqui, ó. Eu tenho uns panozinhos, tenho uns pratos bonitinhos. Vou colocar isso aqui. Arrumei a mesa. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu não entendo nada de etiqueta, então eu não sei como é que funcionam as coisinhas, né? Então não me julguem, por favor. Eu fiz aqui arrumando só pra ficar bonitinho. Ó, tô ofegante, gente. Eu tô com fome. Coloquei a xícara de café em cima aqui, pra quando pôr café, pôr pro lado, sei lá. Não sei como é que faz. Mas eu botei em cima, que eu achei mais bonitinho. Botei talher. Botei um copo de água, porque eu gosto muito de beber água de manhã. E aí aqui tá o meu também. E aqui eu botei as coisinhas, gente. Nosso café da manhã. As panquecas pra disfarçar. Eu cortei uma banana em rodela em cima, ó, pra disfarçar. Que eu acho que o Matheus vai estranhar essa panqueca. Que é a primeira vez que minha panqueca fica assim, gente. Eu acho que foi porque eu fiquei conversando com vocês e eu me distraí. Mas ok. Deu uma disfarçada legal, não deu? Aí aqui temos pão de queijo, que acabei de tirar do forno. Aqui temos melão, mamão, uva, melancia. Isso aqui, gente, tava em cima da mesa já. Aí eu deixei no fundo assim, que eu achei bonitinho. Aí eu deixei aqui mel pra pôr em cima das frutas, caso ele queira. E esse molhozinho pra panqueca. E, gente, eu confesso que eu tô achando bonita. Tipo, olha. É a mesa que eu queria que tivesse pra mim. Ai, gente, eu tô orgulhosa de mim. Aí a única coisa que falta fazer é o café. Que eu vou deixar pra fazer por último. Porque o café tem que tá quente na hora que ele chegar. E o café eu tiro aqui da máquina, sabe? Então ele esfria rapidinho depois que eu faço. Gente, eu tô escutando o barulho. O Matheus se levantou já. Só que ele tá no banho, eu acho. Que eu tô escutando o barulho do chuveiro. Então provavelmente ele já vai aparecer. Ainda bem que a mesa já tá pronta. Tô exausta, tô. Vou mostrar, né, que eu tô bem feliz. Foi super fácil fazer essa mesa. Eu super amei. Tipo, é fácil pra fazer. Então ele pode fazer também. Mano, quando ele assistiu esse vídeo... Meu Deus. Bom, já que ele tá tomando banho, eu vou pensar se não tem alguma coisa pra pôr lá em cima ainda. Pra preencher o espaço, sabe? Ó, seria legal se eu tivesse feito gelatina e colocado em cima. Ia ser muito top. Mas só que eu não fiz. Não pensei. Ai, meu Deus. Expectativa. Realidade. Mandei bem, gente. Eu tô mal orgulhosa. Tentei achar alguma coisa pra preencher ali a mesa, mas não achei. Então vai ficar só por ali mesmo. Já tem a multa, gente. Eu duvido a gente comer aquilo tudo, mas ok. Agora eu tô esperando pra eu sair do banheiro, gente. Eu entrei lá no quarto pra verificar e realmente ele tá no banheiro. Tô com fome, sabe? Como pode sair logo desse banheiro que eu tô com fome, pelo amor de Deus. Mil anos depois, Matheus ainda tá no banho. Aí a comida tá ali esfriando. Isso que dá, fazer surpresa. A Catalina tá aqui agoniada já. Pelo amor de Deus, vem logo comer. Senão eu vou comer tudo. Vou comer as frutinhas. Tô com chone. Mamãe, me deixa em paz. Mô! Bora comer? Tô com fome já. Tô com fome já. Mano! Tá bom, deu cedo hoje, não foi? Claro, eu acordo cedo sempre. Olha aqui, ó. Olha aqui, mô. Já cheguei. Pra você. Cara, deixa... Você agora não tá? Preparei, que nem tinha hotel. O que que eu fiz? Nada, literalmente nada. Você só dormiu. Tá chocado? Tá bonito, né? Tá chocado? O Edu que fez? Nunca fez isso? Não, nunca fiz. Boa, chamou. Tu acha que eu jamais... Não, o que que é? Por que tu fez um café da manhã pra mim? Pra você, meu bem. Sabe que dia é hoje? Sabe que dia é hoje? Não. Não, nem eu sei. Oxi. Poxa, amor, que linda. Ah, mas eu mereço. Tu merece? Mereço. Merece que a Catalina tá mordendo teu pé. Pra você, mozão. Eu sei que você prefere fruta de manhã, né? Então, botei fruta pra você. Bastante fruta. Poxa, amor. Tô privilegiada, amor. Calma aí, que eu vou tirar o cafezinho aqui na hora pra você. Pra tirar na hora o cafézinho. Claro, pra ficar quentinho, né? Tá chocada. Chocada. Aconteceu um milagre. O milagre foi o quê? Eu ter acordado muito cedo ou ter o café da manhã assim? Um dois. Nossa, cara. Sente aí, sente. Não vai puxar a cadeira pra mim, não? Ah, eu desculpa. Sente-se, por favor. Pronto, princesa. Trata seu marido como o princesa que ele é. Claro, você é um princesa. O cafézinho saiu aqui. Prontinho. Já tá comendo, amor? Poxa, amor, se todo dia fosse assim, né? Ah, mas aí também não ia ser legal, né? Mas ia ser bom demais. Tu ia se acostumar. Não ia ser mais surpresa. Ia ser algo comum do dia a dia. Mas eu aceito ser algo comum do dia a dia. E olha que olhando assim é simples, né? Tipo, só fruta, não assim, tipo... Mas dá trabalho, fazer todo dia, né? É, dá trabalho. Tipo, é que é um tempo. Tem que cortar e tudo. É. Poxa, amor, obrigado, viu? Te amo, minha vida. Mas te amo. Isso aqui é uma textilha de foto. Pra mandar no grupo do WhatsApp da família dele. Já ganhei créditos com os meus sonhos. Olha essa legenda. Tu tá com moral, amor? Claro que eu tô. O nome disso é moral, é? Se você pensa isso aqui pra mim, é porque eu mereci. Sério? Com certeza. Claro que você merece. Então pronto. Então é moral. É moral? Ah, tu tá achando que ele ia me elogiar no grupo da família dele? Não. Fala que o nome disso é moral. Pronto, gente. Acabamos de comer. E eu disse pra vocês que ia sobrar comida. A panqueca sobrou, o pão de queijo sobrou. Eu que comi mais isso aqui, mais, ó. As frutas, o Matheus acabou. Melão, mamão. Sobrou só duas melanciazinhas ali. E eu ainda queria colocar mais coisas aqui na mesa, mas ok, né? Você gostou, moço? Gostei. Quer que eu faça tudo mais vezes? Ele tá com uma cara desconfiada, amor. Pelo amor de Deus. Ah, porque... Você acha que eu tô querendo algo em troca? Sei. Pode ser. Então é isso aí, gente. Eu quis fazer uma surpresa pro meu marido e quis gravar pra vocês também, pra incentivar vocês também. Pra incentivar vocês também a fazer surpresas, a fazer coisas, a surpreender seu cônjuge. Então é isso aí, gente. Agora eu vou arrumar a mesa, né? Tem um monte de louça pra lavar agora. Vai lavar. Eu acho que isso eu tô podendo lavar, né? Não. Só quer compensar. As coisas têm que ser completas, amor. Eu vou lavar a louça, então, gente. Tipo assim, eu passei um moto e ponto fazendo café da manhã. E eu ainda vou ter que lavar a louça. Não sei o que é isso. Oi, amor. Oi, amor. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Olha, gostei muito, viu? Agora eu vou encerrar o vídeo aqui, que eu vou ter que lavar a louça. Cuidar aqui da cozinha, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like, tá? Moção, gostou? Muito. Beijo. Obrigado, amor. De nada, moça. Incrível demais. Tu podia fazer pra mim agora, né? Não. É isso aí, amor. Limpa direito, tá? E enxuga depois, tá? É, não. Já é demais. Pra aguardar, já é sério. Eu vou escorrer ali. Amor, aqui, ó. O balcão também tá sujo, amor. As farelinhas, coisinhas. Tu passa um pano aqui. Não esquece, tá? Isso aqui acontece. Dá moral assim pros outros. Aí abusa da moral, acontece isso. E tu, Catarina? Não ajuda em nada, não é? Hum?